Essa é a história de Santa Clotilde, ou Clotilde de Borgonha. Ela viveu entre os séculos V e VI, nasceu em Lyon, na França, no ano de 475, e faleceu a 3 de junho de 545. Filha do rei Quilpérico II, Clotilde casou-se com o rei pagão Clóvis e tornou-se a rainha dos francos. Seus pais e mais três irmãos seus foram assassinados pelo próprio tio, irmão de seu pai, que lhe tomou o trono. As duas princesas foram poupadas e uma delas era Clotilde. A menina foi entregue a uma tia que a educou na religião católica, e ela cresceu muito bonita, delicada, gentil, dotada também de grande inteligência e sabedoria. Clóvis encantou-se por ela e ele foi aconselhado pelos seus bispos católicos a pedir a mão de Clotilde. Ela aceitou e tornou-se, então, a rainha dos francos. Ao lado do marido, que era um pagão irascível, ambicioso e guerreiro, Clotilde representava a gentileza, a bondade e a piedade cristã. A rainha tinha muita vontade de fazer o rei tornar-se cristão para que ele fosse um pouco mais justo com seus súditos oprimidos e que também parasse com as intermináveis conquistas sangrentas. Ela, então, iniciou sua obra de paciência, de persuasão e de evangelização. Clóvis, de facto, amava muito a esposa e, com ela, ele teve três herdeiros, que, infelizmente, herdaram seu espírito belicoso. Clóvis não se importava que Clotilde tivesse uma religião diferente da sua e que rezasse para seu Deus. Ele apreciava muito os conselhos de Remígio, que era o bispo de Remes. Lembrando aqui que São Remígio foi um grande bispo da igreja, sua história é muito interessante, e a sua evangelização contribuiu muito para a conversão da França ao catolicismo. Remígio era um poderoso aliado de confiança do rei, era também confessor e amigo pessoal da rainha. Venerado ao longo dos séculos, o vigoroso culto a São Remígio foi autorizado pela igreja, que manteve o dia 1º de outubro como a data oficial para sua festa litúrgica. E a rainha Clotilde, enquanto esposa de Clóvis, logo adquiriu sobre ele uma grande influência, e isso lhe motivou cada vez mais a encorajar o marido a adotar a fé católica. Por muito tempo, seus esforços foram praticamente inúteis, apesar de o rei ter permitido o batismo de Engomi, que era o seu primeiro filho. O pequeno inocente faleceu poucos dias depois do batismo. Clóvis, então, alegou que se ele tivesse sido consagrado aos seus deuses pagãos, não teria morrido. A rainha protestou com firmeza e doçura, dizendo que, em vez de entristecerem-se, eles deveriam mesmo era se alegrar por ter o pequenino ido para o céu. No ano seguinte, Clotilde deu à luz a outro menino. Apenas batizada, a criança correu o perigo de morte. A rainha, então, por suas súplicas e lágrimas, que visavam mais a convenção do marido do que evitar outro falecimento, obteve de Deus que essa criança se restabelecesse. Clóvis, ele admirava cada vez mais as qualidades da esposa e ouvir seus conselhos era algo muito agradável, porém, a sua convenção haveria de custar muitas, muitas lágrimas à esposa. A piedosa rainha entregava-se em segredo a grandes austeridades, prolongadas orações e caridade para com os pobres, a fim de obter a convenção do marido e de todo o reino. Ao mesmo tempo, ela procurava suavizar o temperamento belicoso do esposo com sua mansidão cristã. Clotilde, ela se tornou amiga de Santa Genoveva. Santa Genoveva, naquela época, era um grande fenômeno, era um grande farol luminoso em Paris por suas virtudes e milagres. A ela, a Santa Genoveva e também a São Remígio, Clotilde recomendou também a convenção do marido. Enquanto isso, a rainha catequizava suas damas, seus serviçais e mesmo alguns dos nobres francos que viviam no palácio. O momento da divina providência um dia chegou para Clóvis. A sua convenção se daria de uma forma muito dramática ali na planície de Tobíac, no ano de 496. Nesta terrível batalha contra os alemães, o exército de Clóvis estava prestes a ser aniquilado quando o rei se lembrou do deus de Clotilde. Clóvis ajoelhou-se e rezou a Jesus Cristo, prometendo converter-se, caso conseguisse a vitória, claro. E a vitória aconteceu. A convenção de Clóvis foi um fato histórico, foi imediata e foi sincera. Vitorioso, Clóvis unificou o reino dos francos, formando o reino da França, do qual ele foi consagrado o único rei. Ele é considerado o fundador da França e da dinastia merovingia, que governou a França nos dois séculos seguintes. Ele pediu também para que o bispo Remígio batizasse não somente a ele, mas também aos seus soldados, à corte e aos súbditos em geral. Esse batismo que levou os francos à convenção à igreja católica foi um grande marco para a igreja e um dos acontecimentos mais importantes na história da Europa. No momento em que São Remígio ia proceder a unção do rei com o óleo do santo Crisma, uma pomba trazendo no bico uma pula com azeite baixou da abóbada do templo. O bispo ungiu com aquele azeite a cabeça de Clóvis, e esse azeite seria usado para a unção de praticamente todos os reis franceses até a Revolução Francesa, quando ali a ampola foi quebrada pelos revolucionários. Clóvis tornou-se muito devoto de São Martinho e foi muitas vezes a Tours visitar-lhe o túmulo. Iniciou, então, a partir daquele momento, a aliança entre a França e a igreja, enviando embaixadores ao Papa Anastácio e fazendo colocar sua própria coroa diante do túmulo do apóstolo São Pedro. Encorajado por Clotilde, o rei mandou destruir os templos dos ídolos em toda a França e construiu, no lugar deles, igrejas dedicadas ao Deus verdadeiro. Clóvis conquistou também a inexpugnável Paris. Clotilde, dessa forma, se tornou um instrumento na convenção de toda a nação, que foi, por séculos, líder da civilização católica. Ela deu à luz a cinco filhos de Clóvis. O primeiro, o Ingomi, foi aquele príncipe que morreu na infância, e depois ela teve os reis Clodomiro, Quildeberto e Clotoário, além de uma menina que também recebeu o nome dela, Clotilde. Pouco mais se conhece da rainha Clotilde durante a vida de seu marido, mas pode-se supor que ela intercedeu com sua moderação junto ao rei em muitas batalhas e também em muitas questões diplomáticas que envolviam o reino da França. Extenuado pelas fadigas, cansado das leidas do governo, Clóvis se viu atacado por mortal doença em Paris. Clotilde foi ao seu encontro. São Severino Abade foi quem ministrou os últimos sacramentos ao rei, preparando sua majestade para a morte. O rei faleceu em 27 de novembro de 511, aos 45 anos de idade. E Clotilde sepultou o rei na Igreja dos Apóstolos, que era a igreja ali em Paris que eles haviam construído juntos para servir de mausoléu. Hoje, essa igreja tem o nome de Igreja de Santa Genoveva. E agora, na posição de viúva, Clotilde viveria experiências cruéis que a levariam ao entristecimento profundo. Após a morte do esposo, Clotilde entrou num período de muito sofrimento, assistido por todos os seus súditos que a amavam e a chamavam de rainha santa. Toda a França chorou com a rainha, toda a França sentiu sua dor. Os filhos começaram a se envolver em lutas sangrentas, disputando o reino entre si, gerando muitas mortes na família. E as crueldades que eles cometeram fizeram com que ela abandonasse Paris de uma vez por todas. Paris que era a cidade que Clóvis tinha elevado à capital do reino. Clotilde, ela vai se mudar definitivamente para um mosteiro que existia ali próximo, junto ao túmulo de São Martinho. Sua tristeza era imensa e ali ela passou o resto de sua vida entre preces e obras de caridade. Na época, São Gregório de Tours, que era bispo e também historiador, ele descreveu que junto ao túmulo de São Martinho, abre aspas, Depois de 34 anos de sofrimento, a rainha faleceu no dia 3 de junho de 545, na presença de seus dois últimos filhos. Ela recebeu os sacramentos e entregou docemente sua alma ao Criador. Imediatamente, a fama de sua santidade propagou-se por todo o reino e Europa. Seu culto foi autorizado pela igreja e a sua memória tornou-se uma bênção para o povo francês e para todo o mundo católico, sendo venerada no dia de sua morte. Chegamos ao fim da história da vida de Santa Clotilde e Rainha da França. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para você ficar atualizado por dentro de todas as novidades. Obrigado pela sua companhia conosco e até o nosso próximo encontro. O que é o próximo encontro é o próximo encontro. O próximo encontro é o próximo encontro.